Galera, onde é que estamos? Peugeot Monnet, Campo Grande, eu quero ligar na Vivo, você liga esse negócio, liga na Vivo depois, o pessoal quer ver backstage, nossa, liga esse ar, pelo amor de Deus, ah, vê esse vento aqui, com esse cheiro de cachorro aqui, backstage com o Dudu, pessoal, eu tava sentindo falta de vocês, não faz mais backstage, Olha só, cortei lá no Delamar Estéticas, o Dudu Copião, só porque eu falei, ele falou, ah, onde é que você corta com seu cabelo, falei, Delamar Dudu, não vai inventar de cortar o cabelo igual o meu, aí o guri vai lá e começou a cortar o cabelo igual o meu, ah, o guri Copião, ainda fiz um banho de gelo e um banho de chantilly no meu cabelo, nossa, é isso eu nunca fiz, é, como que é esse banho de gelo? Ela passa um produto, fica geladinho, eu achava que era um negócio de gelo mesmo, não vai dar uma coisa, não, esse é o de chantilly, é pra hidratar, nossa, que boiolagem, olha como meu cabelo tá macio, vamos a 320 aí, nossa, a preta é bonita, 3, 2, 0, isso que é coisa de Deus, né? Não começa Não começa Olha aquela roda perfeita Puta, eu acho massa ver o rolar do carro assim, sabe? É, eu acho o negócio ver o símbolo da BMW, fica o branco e o azul rodando, fica azul claro Olha lá que legal que é o símbolo da BMW Mas tá rodando pouco pra tal efeito Ih, não é GP Olha os endoais Nossa, caiu todas as distâncias, hein? Mano, é que a primeira de ser saltado 320 não é GP Black NSC, essa foi das primeiras que saiu, essa daí não deve ter nem ar digital Deixa eu ver se eu consigo Não vai dar pra ver Mal dá pra ver a central, o iDrive Funcionado, do meu lado Lembra que a primeira 3D que a gente fez o 3D era mais barra que a 316 Juro por Deus Juro por Deus, só tinha a roda e o Angel Mars Não, mas básica que a 316 A 316 é mais completa que a 321 Não, mas a 316 quando lançou, né? Não, a 320 de hoje é mais completa Agora, quando os caras mudaram a 316 foi muita sacanagem, velho O pessoal ainda reclamava, nossa, é caro, não sei o que Aí depois veio pelada Era cara nada, acho que era tipo 110 mil na 316 É, então, era um preço razoável Era um preço bom, na minha opinião Pelo que ela oferecia, né? É Mas será que vai dar pra ouvir? Outlander Outlander GTV6 V6 6 caneco É 33, meia, a blusa é 33 Olha a torre de TV Uhul Uhul Tá colocado no vidro aqui É, só se prendeu um bobo isso aí É que eu nem tinha imaginado esse vidrinho Fica melhor que ficar no panorama Estamos amontando Fica melhor que fica mesmo Ai, cacete Cara, colocar aí fica melhor que no teto panorama Fica melhor que no teto panorama Porque fica assim, ó Como que é? Como que é? Ai, meu Deus Que esse invejoso da Raila Que não tivesse vindo pro meu lugar Galera, fique esperto Porque já já vem vídeo exclusivo Nós estamos falando com o Pineli Ele tá vindo pra liberar o carro final de semana Pra gente fazer um vídeo Top Do Peugeot dos 2008 Ai na hora vocês vão ver o que que é bom Direita drone Microfone profissional Direita drone Direita drone Olha o sertanejo velho Tô falando ali Olha o sertanejo velho Tô falando ali Olha o sertanejo velho Vou até finalizar o vídeo Falou galera E até a próxima Até a próxima